De primeiro tempo, a gente tá vendo aí, ó, o gol do Corinthians, a jogada é muito bonita, passa por todo mundo. É, realmente é um frango, é uma falha do goleiro Marcão, mas o toque do Rocha é muito bacana ali. Recebeu o Daniel, e olha o Marcel na cara do gol, pintou o gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Marcel numa arrancada incrível! E a habilidade, ele sofreu essa falta, melhor, ele cometeu essa falta aí, e depois ele pega o contra-ataque e se manda na arrancada, atira o Marcão, joga pro gol, o Corinthians tá na frente de novo, Marcel número 11, perna à direita, a rede balançando, assina, Marcel! Assina que o gol é seu! Marcão, consegue convencer os outros. Ali o toque, vai pra reposição ali, o Guita joga a bola pro alto pra zerar o cronômetro. Vitória do Corinthians! Um para o Guarapuava! Dois para o Corinthians! O Corinthians consegue a vitória, dá um salto importante na Liga Nacional de Futsal. Valeu, Marcelo Rodrigues, obrigado, Sabrina, vem aí o Bem Amigos! Depois do intervalo, programa imperdível com a apresentação... A apresentação...